Você quer saber como inserir uma nova fonte, uma nova letra no seu projeto no Revit? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo certo? Aqui é a Jéssica e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para instalar uma fonte. Então a gente vai baixar essa fonte da internet, vai instalar ela no computador e depois eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para ela aparecer no Revit e a gente então colocar, por exemplo, o identificador. Certo? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês antes como que a gente faz para baixar e existem vários sites que a gente pode baixar diferentes fontes, mas vou mostrar para vocês um deles, que é o Google Fontes. Então aqui a gente tem disponível 1.359 fontes, pelo menos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. E o bacana é que a gente consegue então baixar essas fontes para o nosso computador e eu consigo antes mesmo de baixar, testar como que vai ficar determinado o texto. Então aqui a gente consegue colocar, então por exemplo, se eu colocar aqui Revit, vocês vão ver que vai me mostrar agora todas essas diferentes fontes nessa palavra aqui. e assim eu consigo visualizar melhor para aquele objetivo que eu quero. E eu acho super importante a gente colocar uma fonte, personalizar o nosso template com a fonte que a gente use, porque isso dá uma identidade para o nosso projeto. E se por acaso vocês já têm uma identidade visual já criada, vocês podem usar essa fonte também no projeto de vocês. Certo? Então eu vou escolher uma dessas aqui. Pode ser até essa primeira aqui, a Roboto. Aqui a gente costuma usar uma outra fonte que é a Montserrat. Mas como ela já está instalada aqui no meu computador, não vai adiantar mostrar para vocês como a gente passou esse processo. Então eu vou escolher uma nova e pode ser essa daqui. Então vou dar um clique aqui. E agora vai me mostrar então aqui os estilos e as diferentes variações. Então todas essas variações aqui é o que eles chamam então de família de fontes. Então como a gente tem as famílias no Revit, a gente também tem as famílias de fontes, que são a mesma fonte no caso, essa Roboto, mas com várias variações. Então a gente tem uma mais fina, depois a gente tem uma um pouquinho mais grossa em itálico. E ela vai ficando aqui cada vez então mais espessa. E para isso agora então eu vou acabar então fazendo download de todas essas fontes, que eu acho que é importante a gente ter também essa variação quando a gente vai criar ali os identificadores, quando a gente vai inserir diferentes elementos de texto ali no nosso projeto. Então vou clicar aqui em Download Family. A partir de agora eu vou abrir. Então aqui a gente tem todas essas fontes que compõem essa família de fontes. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para instalar no computador. E essa dica que eu estou dando aqui para vocês, ela vai valer não só para o Revit, mas também para vocês usarem essa fonte em outros programas que vocês têm instalado no computador de vocês. E uma dica que é super importante é que vocês vão ver que todas essas fontes aqui, elas são .ttf no final. E isso é super importante. Para elas aparecerem no Revit, elas precisam terminar dessa forma aqui. Só que às vezes, quando a gente vai baixar alguma fonte da internet, ela não vai vir com essa opção aqui. Ela vai vir .otf. Daí, nesse caso, existe esse site aqui, que eu vou mostrar para vocês, em que a gente então consegue converter essas fontes. Então a gente coloca aqui os arquivos e converte elas de .otf para .ttf. Então pode ser que isso está acontecendo contigo, que você baixou uma fonte, saiu no computador, acha que está tudo certo, chega no Revit e ela não aparece. Então o motivo provavelmente deve ser esse daqui, que ela não está então na extensão correta para aparecer ali no Revit. Nesse meu caso aqui em específico, como ela já está no formato correto, não vou precisar converter. Então vou seguir daqui onde a gente está. Bom, beleza. Então uma maneira de a gente instalar as fontes é eu clicar duas vezes em cima de uma delas. E quando eu faço isso, vai aparecer essa janela aqui, que vai me dar então a pré-visualização de como que funciona essa fonte. E tem esse botão aqui de instalar. Então eu posso simplesmente vir aqui, instalar, e vai instalar essa fonte. O único problema dessa forma aqui é que a gente precisa abrir arquivo por arquivo e colocar sempre para instalar. Então isso acaba demorando um pouquinho mais. E nesse caso existe uma outra forma que é mais rápida para a gente instalar várias fontes de uma vez só. E para isso então eu preciso acessar aqui uma pastinha do nosso computador. Nesse caso eu vou então acessar o disco C do computador. E aqui a gente vai ter essa pasta aqui, que é o Windows. Eu vou dar dois cliques aqui e dentro da pasta Windows a gente tem essa pasta aqui, que é fontes. Então eu posso clicar duas vezes aqui. E a partir de agora, se eu selecionar essas fontes, esses arquivos e jogar aqui para essa pasta, elas já vão ser instaladas automaticamente. Então é dessa forma que eu vou fazer aqui agora. Então eu vou voltar aqui para esse arquivo que ele está compactado. Vou selecionar todas elas, menos a primeira, porque eu já instalei daquela forma que eu mostrei antes para vocês, clicando em instalar. Eu clico e arrasto elas para cá. E agora ele vai começar então a instalar essas fontes para mim. E notem que é bem mais rápido a gente fazer dessa forma aqui. Beleza, já instalei as fontes. A partir de agora elas já vão aparecer no Revit para eu conseguir então configurar todos os textos ali do meu projeto. Então agora sim, feito isso, eu vou ir para o Revit. Então eu estou aqui com esse projeto aberto, que é um projeto então de um apartamento. E eu estou na planta baixa técnica. E vale falar para vocês que a gente vai fazer essa alteração nesse estilo de identificador. E isso vai então refletir em todas as vistas. Eu sempre gosto de trazer isso aqui para vocês. Que quando a gente trabalha com Revit, a gente trabalha com base no modelo único. Então quando a gente faz qualquer configuração em uma vista, isso vai refletir em todas as outras vistas. Então agora o que eu vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar um exemplo. É alterando então esse identificador aqui. Então vou alterar para essa fonte que a gente acabou de criar. E esse identificador aqui, para quem não conhece, para quem não sabe que identificador é esse, é o identificador de material. Vou até colocar um aqui do zero para vocês entenderem o que eu estou falando. Então basicamente, quando eu venho aqui na aba Anotar, a gente vai ter aqui uma parte dos identificadores. E por que a gente chama identificador? Porque apesar de ser um texto, ele não é realmente um texto que eu vou lá e vou digitar cada vez a mesma coisa quando for usar. Quando for identificar aqui, esse material aqui é um porcelanato. Ele vai puxar automaticamente essa informação desse piso aqui. Então ele está aqui, olha, identificador de material. Aqui a gente já colocou um atalho de teclado para esse identificador, mas ele não vem com o Revit. Inclusive tem um vídeo aqui no nosso canal em que a gente explica como que a gente faz para criar novos atalhos de teclado. Então não vou entrar nisso aqui agora, mas basicamente aqui a gente usa o IM. Ou então eu posso vir aqui em Anotar e clicar aqui em Identificador de Material. Beleza, fiz isso, já selecionei o identificador. E basicamente agora quando eu chegar aqui em cima dos elementos, e eu vou tirar até essa chamada de detalhe. Nota que ela está com uma linhazinha puxando, então vou tirar aqui na barra temporária a chamada de detalhe. Ele vai me mostrar que isso aqui é um porcelanato 300x100 e que ele tem então um grande formato e é da Porto Belo. Ele está me puxando todas essas informações aqui. Só que a partir do momento que eu for agora aqui em um outro local, então digamos que eu venha aqui nessa parede. Ele vai começar, vou dar só uma barra de espaço aqui que às vezes ele dá esse bugzinho aqui, mas ele volta dando a barra de espaço. Ele vai me mostrar então qual é cada um desses materiais. Então aqui ele está me mostrando que é um tijolo cerâmico, aqui o chapisco, depois eu tenho o embolso, eu tenho o reboco, depois ele me dá também o material do rodapé. E tudo isso ele vai dando automaticamente. Então se em qualquer momento eu vier aqui e trocar esse piso, ele já vai me mostrar um novo identificador que vai ser então correspondente a esse piso que eu vou trocar. Bom, mas o assunto do vídeo não é esse, né? Eu só queria mostrar para vocês como que ele funcionava. Então eu vou dar essa duas vezes e agora o que eu vou fazer vai ser então ajustar o estilo desse identificador. Para isso eu preciso então clicar em cima dele e aqui ele vai me mostrar que esse identificador aqui é esse daqui, OCEUnderline identificador do material. E para eu fazer esse ajuste eu vou precisar então editar a família desse identificador. Então para isso eu vou vir aqui e vou vir em editar família. Então eu vou dar aqui um clique. E toda vez que a gente vai editar uma família aqui no Revit, a gente vai fazer essas configurações, A gente vai entrar nesse outro ambiente. Então notem que agora eu estou na verdade dentro da família. E eu vou ter aqui as propriedades e o navegador de projeto referentes a essa família aqui. E essa é uma família aqui mais simples, que é uma família então de uma anotação. Mas aqui no Revit as famílias elas são praticamente de qualquer coisa. Eu tenho família de portas, famílias de janelas, famílias ali da questão dos mobiliários. Então são famílias diferentes nesse caso, né? De modelo. E aqui eu tenho uma família que ela é uma anotação, que ela é um identificador. E dentro dessa família aqui está configurada então as legendas. Que é o que eu vou puxar, qual a informação que eu vou trazer aqui, Que ela vai puxar no caso ali no meu projeto de forma automática. E nesse caso a gente vai ver que clicando aqui, A gente está puxando então na verdade descrição, modelo e fabricante. Ok, também não vou entrar dentro dessa questão da configuração em si, De como a gente cria o identificador do zero. Mas vou mostrar como a gente faz para alterar essa fonte aqui. Para isso eu vou clicar aqui em cima desse texto. E aqui a gente tem essa legenda de 1.5 milímetros. Para a gente conseguir agora configurar essa legenda, Eu vou vir aqui em editar o tipo. Então eu vou dar um clique. Vai abrir então essa nova janela. E aqui dentro que eu vou conseguir então configurar e alterar essa fonte. Um detalhe agora super importante. É que se eu quiser manter dentro aqui dessa família, tá? Porque essas configurações vão ficar só nessa família que eu estou ajustando. Se eu quiser manter a Monserrat, que é o que eu estou usando aqui nesse momento, A Monserrat Lite, eu preciso duplicar e criar então esse novo tipo, Que vai ser então com a Roboto, com a fonte Roboto. Se eu não quiser, se eu quiser realmente substituir, Eu posso simplesmente vir aqui e alterar. Então aqui vai depender do objetivo de vocês. Porque se eu vier aqui e colocar, por exemplo, Monserrat Lite. Digamos que eu vou trabalhar ainda com a Monserrat. Dei um terço, vai ser Monserrat Lite, né? Que é a mais fininha. E o outro vai ser Bold, que é a mais espessa. Se eu ficar entrando aqui e alterando aqui direto e não duplicar, Ela vai sempre estar alterando todas. Então por isso que é super importante, quando eu quiser manter algum tipo, É duplicar. Nesse caso aqui, como eu não quero manter, Eu vou substituir direto aqui. Então notem que agora a gente tem aqui algumas questões gráficas. E as questões então do texto. E aqui a gente tem fonte do texto aqui. Tá Monserrat Lite. Agora eu simplesmente vou clicar aqui. Vou clicar aqui na setinha. E vou pesquisar então aqui, ó. Notem que já apareceu o Roboto. Um detalhe super importante, pessoal, É que o Revit já estava aberto aqui no meu caso. Eu não precisei fechar e abrir ele novamente. A partir do momento que eu instalei a fonte, Eu entrei aqui na família e já estava ali. Não precisei então desligar e ligar mais uma vez o programa. E aqui, como vocês podem ver, a gente tem vários estilos. Que é o que eu falei antes para vocês. São as famílias, no caso das fontes. Nossa família do Revit. Em que a gente tem aqui, ó. Roboto. E depois tem as outras opções. Black, Light, Medium, Thin. Então ele vai me dar essas outras opções aqui. Então nesse caso aqui, pode ser a normal mesmo. E eu vou dar um OK. E notem que já alterou. Deu para ver ali no momento que eu dei OK, Que ele já fez esse ajuste. E mesmo aqui eu tendo dois textos, né. Eu tenho aqui um separado e outro que está por cima. Ele já alterou os dois ao mesmo tempo. E se você não está entendendo por que a gente tem um texto por cima do outro. É que aqui a gente tem a opção também dentro dessas famílias aqui de identificadores. Que é ajustar a visibilidade. Então eu posso ter aqui um identificador que mostra todas as informações. Um identificador que vai mostrar só a descrição do material. Então por isso que eu tenho essas duas opções. Um que é só a descrição. E outro que mostra a descrição, modelo e fabricante. E através das opções aqui que a gente consegue configurar de visibilidade. Vou mostrar depois lá para vocês. A gente consegue então alterar entre um e outro. Por isso que ele está aparecendo aqui um em cima do outro. E quando a gente volta ali para o projeto ele não está assim. Bom, feito isso então já alterei. Agora também vai um detalhezinho importante. Se eu quiser manter essas duas opções identificadores. Um com uma fonte e outro com a outra. Eu preciso salvar como. Essa família. Vindo aqui em arquivo. Salvar como e família. E colocar um nome diferente. Agora se eu quiser substituir. Que é o que eu vou fazer agora nesse momento. Eu não preciso salvar. Eu vou deixar exatamente o mesmo nome. Por que que eu vou fazer isso? Quando eu voltar agora para o Revit. Ele vai perguntar se eu quero substituir. Ele identifica que foi feita uma modificação nessa família. E eu vou colocar se eu quero substituir ou não. E ele já vai substituir em todos os locais. Automaticamente que já tiver esse identificador. Caso eu salvasse com outro nome. Daí eu ia poder então escolher entre um e outro. E eu teria que ir ali e clicar. E escolher qual que eu ia querer. Certo? Então agora eu vou voltar. Vou trazer essa família de volta para o projeto. E para isso a gente tem essas duas opções aqui. Ou carregar no projeto. Ou carregar no projeto e fechar. Qual que é a diferença entre uma e outra? Para eu carregar só no projeto. Eu vou carregar. E essa família aqui vai ficar aberta. Anotem que aqui. Eu tenho o nosso projeto aberto. E eu tenho essa família aberta. Então ela vai manter. Ela vai ficar aqui aberta em segundo plano. Se eu coloco essa opção para carregar no projeto e fechar. Ela vai carregar nesse projeto. Mas ela já vai fechar automaticamente. Eu não preciso vir aqui e fechar depois. Nesse caso eu vou até carregar no projeto e fechar. Aqui ele me perguntou se eu desejo salvar. Aqui eu não vou salvar no computador. Não vou manter isso depois para as minhas configurações. Eu estou fazendo essa configuração só para mostrar para vocês mesmo. Então aqui eu não vou salvar. Mas caso vocês queiram salvar. É legal a gente já colocar o sim. Já vai salvar no computador essa nova versão. Então aqui eu vou colocar aqui não. E agora aqui como eu falei para vocês. Ele vai me perguntar. Se eu quero substituir ou não. Essa família aqui que eu acabei de fazer essa modificação. Aqui ele está perguntando se eu quero substituir a versão existente. Ou se eu quero substituir os seus valores e parâmetros. Nesse caso aqui tanto faz. Como a gente não fez nenhuma configuração de parâmetros ali dentro da família. A gente pode colocar a primeira opção. Se eu colocar a segunda também vai funcionar nesse caso. Então eu vou colocar aqui para substituir a versão existente. E notem que agora esse identificador ele já alterou. Então a partir de agora esse identificador aqui. Só ele a gente consegue perceber a diferença das outras fontes aqui no projeto. Ele ficou diferente. E depois se eu quiser então atualizar e personalizar meu projeto como um todo. Eu vou precisar então ajustar todas essas famílias e identificadores que eu tenho aqui no projeto. Mas feito isso uma vez eu posso salvar no template. E eu vou ter para sempre então essas configurações. Então essa é uma configuração que na verdade a gente faz uma vez só. Quando a gente está configurando o nosso template. Personalizando o nosso template. E depois disso a gente salva. E a gente vai ter sempre essas configurações salvas. Vou até mostrar agora para vocês aqui em outras vistas. Que também alterou. Então não foi só aqui em específico. Se eu estivesse usando um texto. E não estivesse aqui usando no caso um identificador. Poderia ser que não alterasse em todos os locais. Então eu vou vir aqui na vista da cozinha. E aqui a gente vai ter então algumas vistas. É legal falar sobre isso também. Que aqui como a gente está fazendo o projeto de um apartamento inteiro. A gente costuma separar por ambientes aqui o nosso navegador. Então aqui eu tenho a cozinha. E dentro da cozinha que eu vou ter as pontas de piso. As vistas 3D e as elevações. Então eu vou vir aqui na cozinha 1. E dá para ver de longe olha. Que os identificadores de materiais. Eles estão já com a fonte nova. E se eu vier aqui por exemplo no 3D. Vai estar exatamente da mesma forma. Em todos os locais que eu tenho esse identificador. Ele está já com essa nova fonte. Certo pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E que a partir de agora vocês consigam então personalizar o template de vocês. Para que ele fique exatamente com a cara de vocês. E que vocês não precisam usar então ali a fonte padrão que já vem no Revit. Certo? Então eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Podem deixar aqui nos comentários. E se tiverem também sugestões para novos vídeos. Podem colocar ali também. Eu vou ficando por aqui. Até mais. E se tiverem também sugestões para novos vídeos.